Olá, eu sou o Alvaro Henrique e essa é mais uma dica diária de violão. Se você está gostando dessas dicas, por favor curta, compartilhe, divulgue. Quantos mais inscritos no canal, mais eu tenho motivos e razões para continuar fazendo isso aqui. Bem, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, acho que eu já comentei isso em outra dica, em outro momento. Eu tenho um vídeo até bastante longo no qual eu falo de como trocar cordas, né? Então, já devo ter falado lá, se não, não custa nada repetir aqui, que você deve trocar de cordas pelo menos uma vez por mês. Então, se você é um amador que toca violão pouco tempo, uma vez por mês é a frequência que você deve trocar as cordas do seu violão, todas as cordas. Se você é uma pessoa que já toca mais, um amador dedicado, alguém que tem contato com o instrumento todo dia, pelo menos uma hora, um estudante, alguma coisa assim, aí vai ter que ser mais frequente, a cada duas semanas ou até a cada semana. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para aumentar um pouco a durabilidade das cordas, mas honestamente, não tem uma mudança tão significativa. Você vai perceber algum ganho de alguns dias, não mais que isso. Mas, algumas coisas que você pode te ajudar a fazer com a durabilidade das cordas e mais é... Tem no mercado alguns jogos de cordas, como esse aqui, ó. Bass Pack. Então, bem, esse aqui é da Royal Classics, mas outras empresas de outras marcas também tem isso. É fácil de encontrar na internet, em sites que vendem cordas pela internet. Então, eles têm um pacote só de baixos. Claramente, os baixos gastam com a frequência maior do que as primas. Então, você pode deixar as primas durando o dobro do que você normalmente duraria. Embora eu acho que dois meses para primas ainda é muito, mas as primas podem ficar mais tempo. E aí você troca, nesse período que eu falei, só os baixos com um jogo de baixos assim. Outra coisa também interessante, não sei se todo mundo sabe, especialmente quando quem toca instrumento de época ou quer ter uma sonoridade dos instrumentos do passado, existe jogos de corda também para isso no mercado. E aí você pode deixar o outroВы que experimentando. E aí você pode deixar as primas egu M dias, então você pode deixar a comprarem do próximo aqui,